Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Então gente, fim de férias, já tô caminhando, cheguei aqui na horta e junto com vocês eu vou ver o que está acontecendo na horta, né? Gente, isso não se aconteceu? Essas férias, muito calor, muito calor, já acordava com 26 graus, né? Em Malta. Saí de casa com roupa de caminhada. Gente, tô toda queimada do frio, aqui, 15 graus, mas o dia tava tão lindo que eu pensei que já tava quente. Olha como eu estou, gente. Vamos ver se dá pra vocês verem aí, olha. Olha aqui, olha. Isso tá queimando, é o frio, a pele reagiu, né? A temperatura. Mas cheguei aqui na horta, vou ver se dá pra eu gravar pra vocês. Eu vou ter que voltar pra casa. Olha isso aqui. Olha isso, ó. Queimada do frio, gente. Eu vou ter que voltar pra casa, mas eu vou ver aqui com vocês, já que eu tô aqui, como tá a horta, né? Ui! A minha sogra, a minha sogra, minha cunhada mandou vídeo. Gente do céu, vocês que viram a horta limpa. Olha como tá isso. Meu Deus. Olha como tá isso. Mas você trabalha demais por aqui. Olha aí, só os pés de quiabo tá bonito, mas olha a quantidade de mato. Olha aqui os pés de quiabo tá bonito, né? É muito trabalho que vai ter por aqui. A vagem, o brócolis, até penduou. Couve-flor, olha que linda a couve-flor. Olha que linda! A couve-flor. Ai, gente, eu vou ter que ir embora. Vou ter que ir embora, porque a mão tá queimando demais. O agrião, né? Também queimou. Eu vou tirar tudo e vou plantar de novo. Aqui, olha, foi onde eu plantei giló, mas não deu. A pimenta tá tudo dominada aqui de mato. Não sei se vai dar pra aproveitar. A couve, né? Então vai ser muito trabalho por aqui, ó. Aqui é o machiste. Nem sei se já deu machiste. Vamos ver se já deu machiste por aqui. O pé tá bonito, né? A cenoura, né? Aqui. Aqui, gente, olha. Ai, tá bonitinho. Aqui foi o coentro, penduou. Olha, os pezinhos de giló que tá ali. Aqui foi o que eu plantei. Vou ter que mexer na terra, né? Cuidado. Ai, tá tudo pinicando, gente. Aqui, o girassol vai que cresceu. Já tem até flor, né? Agora aqui, olha, é abobrinha. Acho que a minha cunhada colheu. Aqui é o chuchu, né? Também vai ter que dar uma limpada aqui, ó. Ele não subiu aqui, eu vou ter que subir ele. Ali, olha a sujeira que tá ali. O milho também já tá na hora de colher. Tomate, né? Tem bastante tomate. Então tá assim. Aqui, os pimentões eu colhi alguns. Quando eu viajei, mas já tem novo aqui, olha. Que bonito que tá, ó. Olha a quantidade de berinjela que tem aqui, gente. Olha ali a quantidade de berinjela. Aquele alface ali pendou. Tem ali um pão de açúcar, né? Um almeirão pão de açúcar. Aqui dá pra vocês verem melhor, gente. Olha aqui, olha. Ui, olha isso aqui. Ó, queimada do frio. Olha. Saí agora. Olha, gente. Chegamos em casa ontem, era meia-noite, né? Depois de três semanas com muito calor, né? Já acordava 26 graus. Aí agora saí de manhã correndo, que eu já... Eu cheguei, nós chegamos meia-noite. Eu nem consegui dormir. Ansiosa pra vir na horta ver como tava, né? Aqui, ó. Pra ver como tava. Olha isso aqui, gente. A minha horta eu deixei tão limpa. Olha. Quanto trabalho vai ter por aqui, né? Mas eu não vou poder fazer nada. Vou ter que voltar pra casa. Porque eu tô toda queimada do frio, vai. Aí o que vai acontecer? Eu vou voltar pra casa e depois eu volto com meu marido. Eu vou ver o que eu vou ter que fazer aqui. Aí eu vou... Já que eu tava aqui, chegando, eu filmei um pouquinho pra vocês. Né? Mas eu vou... Só pra vocês verem como tá. Né? O quiaba, ela já tá dando florzinha. Né? Aqui, gente, o que aconteceu? Eu também acho que as coisas não desenvolveu mais. Porque o senhor que ia ficar olhando a horta pra mim, ele... A esposa dele tava meio doente. E eles sempre colhem essas frutinhas. Né? Eles não colheram. Eu tô preocupada com isso. Até sonhei com eles. Sabe? Então, pode ser que não deu pra ele vir olhar a horta pra mim. Né? Então, é isso aí, gente. É muito trabalho que vai ter por aqui. Mas, infelizmente, eu vou ter que voltar pra casa. Vou ter que voltar porque... Eu estou toda queimada de frio. Ai, Jesus amado. É cada coisa, viu? Também, em Malta, já acordava com 26 graus, gente. Olha a quantidade de tomate que tem aqui pra colher. Olha. Em Malta, já acordava com 26 graus. Então, eu não pensei que ia dar isso. Então, vou ter que voltar pra casa. Mas tá bonitinho aqui o pé de quiabo. Que eu tinha tirado, o outro acho que morreu. Né? E ali, olha. O giló. Né? Agora, mexendo na terra. Aqui também tem mais pezinho de giló. Agora, mexendo na terra. Ele vai desenvolver mais. Né? Machixe, não. Não tem, não. Tá dando florzinha já. Mas ainda não tem machixe aqui, não. Né? Mas vai dar tempo de pegar alguma coisa, eu acredito. Né? Então, é isso aí. Aqui tem alguns pés de pimenta que já tinham nascido. Mas aí, eu não sei se vingou. Né? O giló que eu semeei, não veio mesmo. Nesse cantinho aqui, que foi a semente que o meu amigo trouxe. Né? Então, é isso aí. A horta tá desse jeito. Vou lá ver como estão as suculentas que eu coloco aqui. Nossa, gente. Eu limpei tudo. Vocês viram, né? Tudo limpinho que eu deixei. Ai, como é que tá? Olha isso. Ai, meu Deus. Ah, trabalha. Vamos trabalhar. Toda queimada do frio, gente. Toda queimada do frio. Com o corpo todo... Com o corpo todo empolado. Ó. Olha isso aqui. Isso aqui. Olha isso aqui, gente. Ui. É choque térmico que eu acho que deu. Né? Do calor. Três semanas de calor. Olha que lindas estão as suculentas. Olha. Olha isso. Que fofa. Estão fofas demais, ó. Né? O gerânio também. Claro, tem que dar uma limpada. Ui. Tem que dar uma limpada neles, né? Mas é isso aí. Aí aqui... Aqui tá as cebolas que o meu marido tinha colhido. Minha nossa senhora. Como que eu tô? Meu Deus. Como que eu tô? Tô ficando cada vez mais empolada. Ai. Tô coçando. Ok. Olha, as cebolas estão ali direitinho. Como o meu marido tinha colhido, né? Então tá aí, gente. Eu vou ter que voltar pra casa. Infelizmente, eu não vou poder nem trabalhar. Não vou poder. Ó. Ui. Oi. Queimou. O frio me queimou, gente. Oi. Mas tá bom. Eu vou pra casa e volto. Pra trabalhar. Volto com meu marido depois. Tem que voltar pra casa. Não posso nem continuar minha caminhada. Ai, Jesus. Mas tá bom. Vamos lá. Vamos lá que daqui a pouco tô boa. Deixo vocês. Fiquem com Deus. E pra vocês o meu... Tchau. Tchau. Oi, amigas. Oi, amigos. Tudo bem? Então, voltei aqui na horta, né? Você que viu a live de manhã. Se não viu, olha aí. Eu saí pra caminhar, né? No meu... No meu ritmo, né? Seis e meia da manhã. Cheguei de férias ontem. Meia-noite. Chegamos em casa. Então, não dormi direito. Preocupada já com a horta, né? Querendo já trabalhar na horta. E aí, seis e meia, saí de casa pra caminhar. No clima de verão. Então, saí de bermuda, blusa sem manga, tudo. E tô vendo na rua as pessoas já de jaqueta. Falei, gente, tá bom. Continuei minha caminhada. E depois da caminhada, eu vim pra horta, né? Então, quem assistiu a live que eu fiz de manhã, viu, né? Eu tive uma alergia de frio. Gente, eu fiquei com a pele terrível. Eu tive que largar tudo. Eu comecei a fazer a live aqui com vocês. Mostrei rapidinho e voltei pra casa. Sabe, graças a Deus, já tá tudo normal, tá? Ó, quem viu a foto aí também que eu botei. Tá tudo normal. Não foi nada, tá? Foi realmente alergia do frio. Eu acredito ser uma alergia. Porque o frio começou a queimar a pele, né? Como eu fiquei três semanas naquele calorão de Malta, de Capri, né? Em Malta, nós ficamos 12 dias. Já amanhecia com 26 graus. E durante o dia era 36, 38. Então, o corpo ficou quente, eu acredito, né? E os 15 graus da manhã de hoje aqui na Suíça, queimou minha pele. Então, foi onde deu aquela reação que eu botei nas fotos aí pra vocês. Tá bom? E quem viu a live, viu como tá a horta, né? Depois das férias. E eu agora, cheguei aqui na horta, era duas e meia da tarde. Agora são quase seis horas da tarde aqui na Suíça. E o que eu fiz aqui, gente? Capinei. Vocês viram aí, quem não viu, assiste a live que eu fiz de manhã. Que vocês vão ver. Tava tudo assim, ó. Esse matagal. Aqui tudo, tá? Aí eu limpei aqui pra vocês verem. Olha como tá bonita as couves, né? Aí o que eu fiz? Limpei. Capinei tudo aqui nas couves. Mexi na terra em volta do pezinho. Que é pra receber, né? Pra entrar ar na raiz. Então, daqui a pouco, ela vai ter um desenvolvimento muito bom, né? Tá bem lindinha, né? Porque quando eu saí de férias, eu tinha acabado de plantar as mudinhas, né? E olha como tá lindo. Aqui são o machiste. Olha agora como realçou. Nem dava pra ver que tinha tanto, né? A rama de machiste tem. E já tem até machiste aqui, ó. Olha lá. Já tem machiste. Cheio de florzinha aqui chegando. Já tem mais machiste pequenininho por aqui que eu vi. Olha lá, tem o capinei. Aqui, tá vendo? Ela tem machiste aqui pequenininho chegando. Então, daqui a pouco, já vamos colher a machiste. Aqui é a cenoura. Tá vendo? Deu pra limpar bem. Olha que lindinho que estão os pés de giló. Olha que bonitinhos, né? Aí, esse daqui, na hora que eu fui mexer em volta, também mexi em volta dos pezinhos dele, né? É a hora que eu fui mexer, eu arranquei ele. Então, plantei. Como o sol tá quente, ele murchou. Tá? Mas ele vai reerguer daqui a pouco. Ali é o pezinho de quiabo, né? Tá bem bonito. O chuchu, eu não dei o tempo de eu capinar, porque eu não aguento mais. Tô muito cansada já, porque tá muito quente. Tá 28 graus. E 28 graus de quente aqui na Suíça é quente, viu, gente? Você não tem noção. Viu? Então, aqui, como tá bonito o chuchu, ó. Tá aqui, crescendo. Esse aqui tava no chão, essa rama? Tava no chão? Eu botei ela aqui pra ver se ela se agarra aqui na madeira, né? Então, vamos esperar pra ver o que que vai dar esse chuchu, né? Se ainda vai dar tempo. Aqui não deu tempo de mexer, porque até parece que é pouco trabalho. Essa parte que eu capinei aqui, mas não é pouco não, gente. Não é pouco não. Olha aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se dá aqui da sombra. Dá pra vocês verem. Olha aqui, ó. Quase arranquei a unha. Deixa eu ver. Contra o sol, acho que não dá, né? Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui. Olha lá, quase arranquei a unha com uma ferramenta de mão que eu enfio no chão. Porque, na realidade, não tem muita erva daninha. O que tem aqui é esse brodoegra, né? Que chama, né? Então, é só o pé. O pé que dá muita rama. Então, dá a impressão de que tá muito sujo. Mas se eu tiro aquele pé ali, rapidinho, né? Vai limpando. Mas acontece que é fundo a raiz. Então, a pazinha que eu enfio ali, né? Entrou, forçou bastante aqui o dedo, ó. Temos de arrancar minha unha, gente. Aqui a vagem, não mexi, nem joguei água, não vou jogar, não. Porque eu aguei, né? O canteiro ali que eu limpei. Aguei lá as couve-flor, o chuchu. O chuchu aguei, o tomate, as berinjelas também. Agora, aqui eu tava vendo aqui, gente. Olha que lindos estão os pimentões, olha. Tá vendo? Tem aqui. Acho que tem aqui. Olha que lindo, gente. Esse aqui eu mostrei de manhã, né? Muito pimentão. Eu adoro pimentão recheado com carne moída. Então, é isso aí, gente. Eu queria mostrar pra vocês o que eu fiz hoje, né? Isso aqui. Isso aqui nós não plantamos nada, né? Não plantamos nada nele. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aquele agrião velho que tava ali e vou fazer de novo aqui. Porque o agrião, aquele agrião de inverno, então ele dá o ano inteiro. Então, vai dar o inverno e ele vai continuar ali. Então, vou fazer ali. Naquela ponta que ele gosta muito de sol. Aquele lugar ali não foi legal, porque de manhã não bate muito sol. Ele não gostou dali. Porque quando eu plantei aqui o ano passado, rendeu, rendeu muito. Então, vou mudar. Agora eu vou semear ali, né? Então, é isso aí, gente. Obrigada, amiga. Obrigada, Raimunda. Cansada, minha filha. Fiquei cansada. Aí nem vou mexer na parte da jardinagem, os vasos. Nem vou aguardar, não, porque eu não tô aguentando. Eu vou agora pra casa, né? Porque agora o sol já tá mais brando. Mas eu trabalhei mesmo, o sol tava forte, né? A hora de duas e meia é hora de sol forte. Os pés de quebra tá bonitinho, gente. Já tem até queabinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aí amanhã, tá a previsão de chuva pra amanhã. Mas amanhã, de manhã, eu vou fazer o mesmo trajeto. Só que eu vou botar um casaquinho, né? Não vou mais arriscar. Vou botar um casaquinho. Vou fazer a minha caminhada e vou limpar essa parte aqui toda aqui. Que é pra poder aliviar os pés de queabo, né? Poder mexer em volta dele. Tem aqui mais os três pezinhos de giló. Quatro pezinhos de giló tem aqui também, tá vendo? Eles tão bem sufocados aqui, ó. Aqui, isso aqui é pé de giló, tá vendo? Ali também. Então, tem que limpar, tirar essa bruduega daqui, pra poder dar espaço, né? Dar ar pra eles, né? Aqui, eu vou botar pra vocês aqui. Já tem quiabinho aqui, ó. Aqui, ó, que bonitinho. Aqui, olha. Gente, que coisa fofa. Olha aqui. Eu amo quiabo, gente. Sou a louca do quiabo. O quiabo eu não como cru, não. Mas o giló eu como cru. Às vezes, nem dá tempo de chegar em casa. Já como aqui no pé mesmo. Tomara que dê tempo de chegar o giló, né? Então, tá assim. Esses vasos aqui, eu nem vou mexer. Agora, mais amanhã, eu venho e faço tudo aqui os vasos, porque tá precisando de água. Mas não vou molhar, porque a terra tá muito dura, tá? Oi, Ana. A terra tá muito dura. Eu preciso mexer na terra, né? Pra que a água entre bem. Então, eu fazia isso amanhã. Agora, já não, realmente, não tenho mais condições. Viu? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Um trabalhinho de hoje, aqui na horta. Né? As férias terminou. Mostrei pra vocês lugares maravilhosos. Foi lindo. Né? Mas a vida não é só momentos lindos, assim. A vida tem que ter trabalho pra que você possa ter os momentos lindos. Os momentos lindos não caem do céu, né? Ele não cai do céu. Tipo, os momentos lindos que eu falo assim. Né? Passeio, viagem, essas coisas. O que cai do céu é as bênçãos de Deus. Né? Mas as bênçãos de Deus não quer dizer que você vai cruzar os braços pra que tudo venha até você. Né? A gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar pra isso. Então, tá aí. Eu mostrei pra vocês, né? Os dias de viagem que deu pra eu mostrar. Mostrei o que eu pude mostrar. E agora eu mostro pra vocês a minha realidade de vida, que é essa aqui. Que eu amo. Né? A minha horta, as minhas plantas. E falar nisso, quinta-feira eu vou tirar o dia pra cuidar das orquídeas. Inclusive, hoje eu fui até comprar o remédio pra cuidar delas, né? O remédio de... Pra coxonilha, né? Aquele ceticido que eu uso. Inclusive, não deu coxonilha dessa vez. Só duas ou três que tá com bastante, mas o resto não deu coxonilha. Então, realmente, o remédio faz efeito. O... 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 O inseticida faz efeito. Então, eu não achei hoje no mercado. Eu vou ter que comprar. Amanhã, acho que eu vou na cidade, no centro. Eu falo na cidade porque eu não sinto. Eu vou no centro, no mesmo mercado, pra ver se tem pra eu poder limpar as folhas, né? Cuidar delas. E eu vou fazer quinta-feira com vocês ao vivo. Vou deixar a live rodando o dia inteiro enquanto eu estiver cuidando delas. Tá bom? Uma amiga comentou que tá doida pra ver eu mexer com as orquídeas. Então, eu vou assim. Na quinta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Então, eu quero fazer esse trabalho da horta até amanhã. Claro que eu não vou dar conta de tudo até amanhã, né? Mas vou fazer principalmente nessas partes aqui das coisas do Brasil. Né? Porque daqui a pouco começa a esfriar. Daqui a pouco entra setembro, né? Meio de setembro, outubro, já começa, né? O outono. Então, as coisas do Brasil não resistem. A couve-flor, as coisas assim, resistem. Mas as coisas do Brasil, a couve até resiste. Mas as outras não. Então, pra ter a esperança de que dê, eu tenho que trabalhar agora. Né? Eu tenho que trabalhar agora pra poder, pelo menos, essas coisas do Brasil. Né? Coler meu quiabinho, né? Ela já tem dois quiabinhos. Pelo menos dois quiabos eu vou comer. Ó, gente. Eu vou deixar vocês. Vou pra casa. Quem me escreveu aqui, Ana? Usa enxofre. Pois é, meu amor. O problema é achar essas coisas aqui na Suíça. Entendeu? O problema é achar essas coisas aqui na Suíça. Mas eu... Mas esse inseticida tá ótimo. Tá dando super certo. Desculpa se o telefone tá tremendo. É porque capinando, gente. A mão fica trêmula, né? Que é muita coisa, né? Isso aqui é muita coisa. Esse pedaço aqui todo. Eu vou mostrar pra vocês com que ferramenta eu capinei aquilo ali e baixava. Agora você imagina as costas da pessoa depois. Ai, gente. Com isso aqui, ó. Com isso aqui. Agora que você vê, ó. Por isso que eu quase... Que quase arrancou aqui minha unha lá. Tá vendo? Agora dá pra vocês verem direito. Tá vendo? Quase arrancou. Porque o dedo pega aqui e eu forço ali embaixo do... Vou fazer pra vocês verem. Eu forço embaixo do pé da... Como é que chama o negócio que eu falei? Da brodoega. Pra poder tirar. Então, quando tira ela... Quando tira um pé, você elimina um tantão do que você acha que tá... Que é o matagal. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Parece um matagal aqui. Tá vendo? Mas é só esse pé aqui, ó. Aí, com isso aqui, ó. Eu enfio aqui, ó. E faço isso. Pra tirar. Foi onde eu forcei demais a unha. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Agora ali. Tá vendo? Isso aqui parece que é o matagal. Mas é simplesmente um pé. Um pé faz toda essa ruaça. Tá vendo? Aqui, pra tá esse matagal aqui. Com certeza tem uns 10 pés aqui. Né? Então, é bem... Bem assim. E a terra tá bem dura. Né? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aí. Aqui. Isso aí faz a festa. Então, é isso aí, gente. É o que eu fiz aqui. Com isso aqui. Limpar tudo isso aqui, ó. Entre a cenoura e os pés de cenoura. Tem que limpar. Cuidado pra não tirar os pés de cenoura, né? Aqui entre as couves. É bem trabalhoso, sabe? Mas vale a pena, né? É o que eu faço, que eu amo fazer. Então, não tô reclamando, né? Só tô falando que é cansado. É pesado. É pesado, né? Mas faz parte a terapia. Eu queria até mostrar pra vocês. Mas é... Na hora que ela tava ali, eu não mostrei. Tem uma senhorinha que ela tem a horta aqui do lado. É um casal de senhores. Inclusive, eles que olham a horta quando a gente tá viajando. Ela deu um infarto, gente. Ela deu um infarto. Ficou duas semanas muito ruim no hospital. Aí eu falei com o meu bairro. Nós ficamos sabendo onde viajar. E já tinha passado. Ela já tá na horta e tudo. Eu falei, sabe o que que é isso, amor? Isso é viver. Porque eles vivem os dois aqui no jardim deles, capinam. Depois sentam ali, tomam a cervejinha deles, os dois. Conversam, jogam a carta. Entendeu? Então, isso é vida. Tá com a natureza. Ela mexe na terra. Foi ela que fez um arranjo. O ano passado, não sei quem lembra, que eu falei que eu tinha ganho da vizinha de horta. É um arranjo de flores. Que tinha muitas flores no jardim dela. Fez um arranjo e pediu o curso pra me entregar. Então, isso é saúde. Ela mexe com a planta, com as plantas, com flores. E muitas vezes dá pra mostrar um pouquinho daqui, porque eles estão ali. Eu não... Tá vendo? É ali, ó. Ela que tem um pé de chuchu maravilhoso também, que eu mostrei também já pra vocês. Então, são muitas flores que ela mexe, que ela cuida. Isso é saúde. Isso é remédio. Isso é terapia. Né? Então, uma senhora que ela é... Senhora, me dá um... Dá infarto. Aí, gente, desculpa. Sabe o que aconteceu? A live parou? Porque o telefone tá muito quente. Precisa ter noção de como tá quente aqui. Esquentou o telefone? Parou o telefone. Porque tá muito quente aqui. Aí, o telefone esquentou. Aí, parou. Então, gente, eu vou desligar, porque realmente tá muito quente. O telefone tá muito quente. Então, tá parando. Então, como eu disse pra vocês, como eu vou continuar dizendo aqui, a saúde, ela... Ela é ligada a isso. Sabe? Você tem um objetivo. Você mexer com alguma coisa que te faz bem. E isso me faz bem. A horta me faz bem. Eu amo estar aqui. Sabe? Então, nas férias... Engraçado esse ano. As férias eu nem tive tanta vontade de vir embora. Que malta é tão lindo, tão maravilhoso. Amei ali. Mas eu não conseguia mais dormir direito pensando já na horta, nas orquídeas. Né? Mas a horta esse ano me preocupou mais. Por quê? Porque eu saí daqui, deixei as mundinhas ainda começando a crescer. O cabelo tinha acabado de plantar. Porque as chuvas atrasou tudo. Porque geralmente nessa época eu já tô colhendo. As coisas de Brasil, quiabo, giró, já tô colhendo. Machixe, né? E esse ano, por causa das chuvas, atrasou tudo. E o medo de não dar nada, né? Porque quando ia chegar em agosto, só tinha setembro. O agosto e o setembro. Depois acabou. Então, eu fiquei muito preocupada com isso. Então, atrasou um pouco. Então, aí hoje eu saí desesperada, né? Pra caminhar, vir pra horta. Foi onde aconteceu isso. Deu, esqueci de botar uma jaqueta. E me queimei toda do frio. Tá bom? Vou deixar vocês. Agora eu vou pra casa. E amanhã eu volto. Tá bom? E quinta-feira eu vou tá cuidando das orquídeas. O dia inteiro praticamente, né? E vou tá ligadinha. Vou tá ao vivo. Vou deixar o vivo rolando lá. Tá bom? Fiquem com Deus. Que vocês tenham aí uma terça-feira abençoada. Viu? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.